Marginal Botafogo interditada. Triste, né? O pessoal passa o ano inteiro para fazer um trabalho mal feito e a primeira chuva desse aí, ó. É triste. Tá bem complicado, né? Atrapalhando a nossa vida. A gente não merece isso não, né? Da Avenida Independência até a Avenida Ayanguera, nos dois sentidos da Marginal Botafogo, estão interditados. 40 homens da Secretaria de Infraestrutura trabalham sem parar, na expectativa de que a obra fique pronta em até 10 dias. Nós vamos fazer todo o remanejamento do material que escorregou, vamos reposicionar a parede e recompor a erosão. Os estragos foram causados pela forte chuva que caiu na região. A SMT criou desvios para que o motorista possa evitar os trechos onde estão acontecendo as obras. Quem estiver realmente subindo aqui pelo sentido norte-sul, chega na 67A, vai converter a direita no sentido inverso, que é o sentido sul-norte. A intervenção está logo após a Avenida Ayanguera, onde também vai pegar a direita, logo em seguida ele entra à esquerda na rua 200. A expectativa é que a obra dure 10 dias. Isso se a chuva não atrapalhar. E se depender do tempo... Esse final de semana continua com chuva também, há uma possibilidade de chuva mais intensa, principalmente no final de sábado, no final da tarde, início da noite, essa condição permanece. No domingo deve diminuir um pouco mais, mas o mês de dezembro é um mês chuvoso, então a tendência de termos ao longo desses próximos dias ainda alguma chuva mais intensa, como ocorreu agora.